Internet é voo! Ligue agora 34617154 ou mande um whatsapp para 996061645 É uma alegria estar recebendo esses ônibus hoje, né? Isso daí é mais uma ação mostrando o compromisso da gestão da prefeita Raiza Matos com a qualidade da educação porque quando se fala em qualidade de educação a gente não fala só na aprendizagem porque para chegar até um bom resultado da aprendizagem nós temos todo um processo por trás que é oferecer qualidade no atendimento dos nossos estudantes e fazer o transporte desses estudantes é oferecer qualidade não só para o aluno mas também para a família desse aluno, né? Para os pais que colocam os filhos todos os dias dentro desses ônibus que vêm para a cidade e voltam então nós estamos oferecendo qualidade na educação dos estudantes mas também da família que precisa se sentir segura para colocar as crianças dentro desses ônibus A aquisição desses dois ônibus é a primeira, de várias outras que estão a caminho nós temos aí a previsão de até o final do ano chegar mais sete ônibus e mais duas vans e aos poucos trocar toda a nossa frota, né? Tem alguns ônibus que estão realmente necessitando de serem trocados e isso daí sempre foi realmente uma preocupação nossa tanto quanto gerente de educação como da nossa prefeita Prova maior disso foi a nossa preocupação no ano passado quando nós inauguramos a escola no Porto Caioá quando nós observamos que tinham lá crianças de 4, 5 anos que andavam 600 quilômetros para vir para a cidade e nós fomos lá, né? E atendemos a uma reivindicação da população de mais de 10 anos que era inaugurar aquela escola e hoje as crianças nessa faixa de idade já estão estudando próximas de casa não preciso mais pegar o transporte escolar porém alguns ainda necessitam vir para a cidade e está aí o nosso compromisso o compromisso da prefeita Raiza Matos com as famílias dos nossos estudantes